Por Várias Vezes Por isso eu saio pelas ruas, louco, apaixonado E o meu destino é aquele bar bem ao lado Onde a gente costumávamos nos encontrar Eu tô morrendo de amor, já só me trago e aí uísque e cerveja Que hoje eu só saio aqui dessa mesa, depois que ela chegar Eu tô morrendo de amor, mas se ela não voltar eu sei o que fazer Eu vou beber, beber até o amanhecer Mas por favor, garçom, não feche esse bar Por Várias Vezes Eu tentei, tentei te esquecer, te arrancar de mim e nunca mais te querer Mas essa sede de você nunca me deixa em paz Por isso eu saio pelas ruas, louco, apaixonado E o meu destino é aquele bar bem ao lado Onde a gente costumávamos nos encontrar Eu tô morrendo de amor, já só me trago e aí uísque e cerveja Que hoje eu só saio aqui dessa mesa, depois que ela chegar Eu tô morrendo de amor, já só me trago e aí uísque e cerveja Que hoje eu só saio aqui dessa mesa, depois que ela chegar Eu tô morrendo de amor, já só me trago e aí uísque e cerveja Se ela não voltar eu sei o que fazer Eu vou beber, beber até o amanhecer Mas por favor, garçom, não feche esse bar